Bom dia, bom dia seu presidente, colega vereadores, vereadoras, população que está nos ouvindo através das rádios São Bento FM, Espírito Santo FM, os internautas, o nosso bom dia. Chegando por aqui, Jô e seu filho Kiko, que é o avô e o pai da criança, que chegou agora na Câmara. Quero iniciar as minhas palavras de hoje fazendo um agradecimento. Agradecimento àquelas pessoas que reconhecem o nosso trabalho e que nos ajudam. Tem um cidadão que não faz parte de nenhum grupo político. E todo mês ele está me ajudando com combustível. O que é que ele me falou? Não divulgo meu nome. Eu não me envolvo em política. Mas reconheça o trabalho que você faz pela população. E todo mês eu vou lhe dar uma pequena ajuda em combustível para ajudar no seu trabalho. Também nosso amigo Renil do Espírito Santo, marcando presença por aqui, ouvindo a nossa reunião. Então, só temos que agradecer. Aqui também queremos agradecer ao empresário José Almeida, que está mandando água para alguns pontos do Exército, que não está sendo abastecido. Essa água está vindo de Jurema, porque é água própria para o consumo humano. Por exemplo, está chovendo aqui, muita chuva em nossa vila, na nossa região, mas muitas águas não servem para o consumo humano. E a gente vê que muitos pontos que o Exército abastecia, muitos não, todos, foram desativados. E ele está abastecendo alguns pontos a quem nós agradecemos em nome da população. E quanto às questões que eu vi aqui, que aumentou a renda do município. Gente, aumentou a renda do município, não foi em São Bento do UNA só. Foi no Brasil inteiro. A arrecadação dos impostos aumentou, começou a aumentar desde 2020. Nós estamos em 2023. Não em São Bento, no Brasil. Então, não quer dizer que é só negação de imposto, é porque está pagando imposto. Não há aumento da renda, não é na Prefeitura de São Bento só. É em todos os municípios do nosso país. Procure-se informar que em todo canto a renda das câmaras de vereadores da Prefeitura aumentou. Graças a Deus. Facilita para o trabalho do prefeito, do gestor do município. Quanto às emendas que se falou aqui de colocar as emendas para funcionar o bloco silúrgico. Olha, a minha primeira emenda impositiva foi colocada para o posto de saúde da Avenida do Espírito Santo. Um total de 49 mil reais. Em 2021. Nós estamos em 2023. Que essas emendas impositivas, 50% é destinada para a saúde. Em 2022, no mês 50%, que é para a saúde, eu coloquei para a compra de um carro no valor de 60 mil reais, para ser colocado naquela região do sítio Tapuio. Tapuio, mas lá para atender o pessoal daquela região. 50%. Os outros 50%, que é 60 mil reais, com mais 49 que ficou de 2021, está para calçamento. Para calçamento. Agora, isso aí, a gente coloca a emenda. É um direito do vereador, de todos. Todos os 15 têm direito. Por igual. Agora, se o prefeito vai fazer, é uma questão do prefeito, do gestor do município, que administra o que a gente aprovou aqui, uma estimativa de 182 milhões. 186 milhões. Uma estimativa de 186 milhões, que a gente aprovou em 2022, para 2023, que administra o dinheiro, essa estimativa e o dinheiro que vem, é o pro gestor do município, não somos nós. Nós só temos o direito de fiscalizar. Nada mais do que isso. E nos direitos das emendas impositivas, nós destinamos. Só que já 50% dessas emendas, já é destinada para a saúde. 50% já é para a saúde. Só que 2021 não saiu, 2022 não saiu. Vamos ver agora, em 2023, se isso é alguma coisa. Então, o pessoal tem que entender como é as coisas. Veja bem. O que você consegue? Vamos supor que eu consiga hoje, uma emenda de meio milhão de reais. Eu quem vou executar a obra? Não. É o gestor do município. A emenda que vem, o dinheiro que tem, quem administra, é o prefeito do município. Vereador não calça-rua, não. Você pode arrumar a quantidade de dinheiro que você quiser. Não é você. Você pode indicar. Mas quem executa a obra, por isso que tem o nome. Poder executivo. É o prefeito. Não somos nós. Nós temos o direito de fiscalizar. E... Eu estive aqui ontem à noite, em São Bento do Muna. Quando eu retornei, quando eu vim, já tinha dado fé. Já tinha... As lâmpadas ali do colégio, elas estão apagadas todas. Pediu para a senhora da prefeitura para dar uma observada. Como a da praça. Eu não sei o que danado tem aquela praça. que é mais tempo as lâmpadas apagadas do que acesas. Além disso, temos muitas lâmpadas queimadas em nossa vila. Muitas lâmpadas queimadas. E hoje, quem administra aquele... Aquele trocado que a gente paga toda a conta de luz, tem uma taxa que nós pagamos. Taxa de iluminação pública. Uma parte desse dinheiro, ela é destinada à prefeitura, à prefeitura, às prefeituras, não só é de São Bento, é em todo canto. Para ela tomar de conta da administração das lâmpadas nos municípios. Antigamente, quando a gente queia mais uma lâmpada, a gente ligava para a CELP. Hoje não é mais CELP. Você só pode ligar para a CELP um fio partido, um fio partido, uma falta de energia, você comunica a CELP. lâmpadas apagadas não é mais com a CELP, é com o município. Isso aí já faz uns cinco anos que está ou mais que está dessa forma. E quero aproveitar e convidar a todos para dia 1º de maio participar da nossa tradicional festa do trabalhador na Vila do Espírito Santo com a nossa tradicional corrida de jiricos e show em praça pública. Eu não tenho o costume de, em discursos, maltratar ninguém. Jamais eu quero aqui maltratar ninguém. apenas a gente vê em grupos as pessoas maltratando este vereador. Não dou resposta. Todo mundo me conhece, sabe do meu trabalho e vida que segue. E outra coisa, quem não quiser críticas não entra em política. Política é para isso mesmo. Agora, críticas, não denigri a imagem das pessoas. Jamais eu vou fazer isso. Jamais. Outra coisa, quanto quanto às lâmpadas, eu queria pedir que o pessoal fosse à noite, o pessoal da Prefeitura, se dirigisse ao Espírito Santo à noite para ver a situação que se encontra, as lâmpadas. E esse ano, a corrida, todo mundo a gente faz na praça. Agora, o calçamento está muito, mas muito menos danificado. Se der um jeito até o dia 1º de maio, vai ser lá. Se não, o show vai ser em um canto e a corrida vai ser em outro. Porque, para não prejudicar os corredores. Ainda ontem mesmo, a gente confirmou a participação de pessoas que vêm participar da corrida lá do município de Jataúba, Pernambuco. A todos vocês, um bom dia, tchau, fico com Deus. Muito obrigado a todos. Mas antes, falando, rapidinho. Veja a situação. sexta-feira, eu estou indo na Agrastina. Faz cinco pessoas fazendo cirurgias. Três é aqui de São Bento, duas é de lá. Nessas cinco, três são cesários. Porque é o único local que ainda nós temos um cesário ainda por 3 mil reais. Aí o pessoal veja a falta que faz um obstreta no nosso município. Muito obrigado a todos. Tchau. Tchau. Tchau.